Bom, circula um vídeo pelas redes sociais aqui no município de Rolim de Moura, onde aparece um caminhão, um baú, pegando fogo. O fogo aparece ali entre a gabina do caminhão e a carroceria. De acordo com as informações, esse fato aconteceu aqui na Avenida Norte Sul, próximo da Universidade da Unir, aqui no município. Ainda conforme relatos que aparecem no próprio vídeo, divulgado nas redes sociais, quem conseguiu apagar, quem ajudou o dono do caminhão a apagar o fogo, foi os populares que passavam aqui pelo local, que viram as chamas e de imediato ajudaram a conter, a apagar o fogo no caminhão. Ainda conforme relatos, foi apenas danos materiais, foi possível se conter as chamas e apagar o fogo. Não foi preciso também acionar o corpo de bombeiros. É uma situação que deixou o motorista assustado, porém, não se esperava, quando deu por conta, o fogo já estava tomando conta da parte ali, da traseira ali, enfim, entre a gabina e a carroceria do caminhão. A perícia também não foi acionada, apenas o fogo foi contido por populares que passavam pelo local. Esse é mais um fato registrado aqui no município de Rolim de Moura. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.